As fezes de cães podem ser usadas na vermicompostagem? Estas fezes normalmente são ricas em parasitas e estes parasitas estão presentes normalmente na forma de ovos que são estruturas de reprodução e de sobrevivência. Entre as principais espécies encontradas, nós temos então o Toxocara canis, Ancilostoma canino e o Tricuris vulpi. Vale lembrar que estes parasitas também podem parasitar os seres humanos. É recomendável e seguro o uso de fezes de cães na compostagem ou na vermicompostagem? Nós sabemos que alguns agricultores e minhocultores têm utilizado esta prática. Porém, para que você possa fazer de forma correta, vou te apresentar alguns esclarecimentos fundamentais. Olá, eu sou o professor Jair Dionísio, criador do canal da Academia da Minhoca. Se você gostou do tema, já deixe seu like, se inscreva no canal para receber conteúdos importantes para o desenvolvimento do seu projeto de minhocultura. Qual a composição das fezes dos cães? As fezes dos cães são compostas por água, proteínas, carboidratos, gorduras, minerais e outros componentes orgânicos e inorgânicos. A composição é variável e depende de diversos fatores, como a dieta do animal, a saúde, a idade e a presença de parasitas. A água é o principal componente, pode variar de 50% a 80% do total das fezes. Qual a relação carbono-nitrogênio nas fezes dos cães? É relativamente baixa, pode variar de 5 para 1 a 12 para 1. Depende de diversos fatores, como dieta do animal, seu estado de saúde e tempo decorrido desde a defecação. Na compostagem é importante, uma vez que a relação CN muito baixa pode levar ao excesso de nitrogênio, que pode prejudicar o processo de decomposição pela rápida liberação da amônia. Por isso, deve-se misturar com materiais carbonáceos, como palha de milho, trigo e arroz. Então, podemos afirmar que as fezes de cães têm potencial para compostagem e para vermicompostagem. Mas, vamos lembrar dos parasitas citados anteriormente. Qual a taxa de infecção de cães por parasitas? É variável, depende de vários fatores, como a idade do cão, o ambiente em que ele vive, a presença de outros animais infectados e a prática de medidas preventivas, como desparasitação regular. Em geral, estudos mostram que a taxa de infecção é alta. Por exemplo, um estudo realizado com 309 cães em Itabira, Minas Gerais, mostrou que mais de 70% dos cães eram portadores de pelo menos um tipo de parasita intestinal. Os parasitas mais comuns encontrados foram Ancilostoma canino, Toxocara cães e Tricuris vulpes. Cães podem transmitir parasitas para as minhocas? E isso é raro. Depende do tipo de parasita e de suas características biológicas. Se minhocas ingerem esses ovos, os parasitas podem se desenvolver dentro delas, tornando-se potencialmente infectante para outros animais que se alimentam das minhocas, incluindo cães. Mas, lembrando, isso é raro. Qual o tempo de sobrevivência dos ovos de parasitas? Em geral, os ovos de parasitas podem sobreviver em condições ambientais adversas, por um longo período de tempo, às vezes por vários meses ou até anos, especialmente em ambientes úmidos e sombreados. No entanto, eles são suscetíveis a altas temperaturas e a dissecação. Qual é o uso correto de fezes de cães na compostagem e na vermicompostagem? Em pilhas de composto ou pré-composto tradicionais, é fundamental que atinja temperaturas na faixa de 55 graus centígrados por 15 dias, com revolvimentos a cada 3 dias, para eliminar os ovos de parasitas. Em volumes pequenos, como vermicomposteira doméstica ou caixas de isopor de aproximadamente 50 litros, não é recomendado, pois não atinge temperaturas necessárias para eliminação dos ovos de aumentos. Qual é o uso agrícola do composto ou vermicomposto contendo fezes de cães? É recomendado para reflorestamento de pinos e eucaliptos, fruticultura na implantação de pomares, em grandes culturas, para alimentos que não são consumidos em natura, como milho, feijão, a soja, o trigo, e aqueles que são consumidos após a industrialização. E são proibidos de utilizar em olerículas como a batata, morango e as demais culturas de contato primário, como também na piscicultura. Para finalizar, vamos lembrar que o trabalhador ou o minhocultor precisa utilizar EPIs, equipamento de proteção individual, para lidar com fezes de cães na compostagem ou na vermicompostagem. Esses equipamentos são, no mínimo, luvas, botas e máscara, para que ele possa proteger a sua saúde. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os demais minhocultores e produtores de composto orgânico. Obrigado e até o próximo vídeo!